E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, no caso aqui é o F-16C Viper, F-16C Viper, fazendo uma missão de Revo, eu acabei de cumprir uma missão de lançamento de duas bombas, então vou aproveitar esse vídeo aqui para fazer uma missão de Revo. Vamos começar com o básico do Revo, temos de colocar o nosso Tacan para localizar o rádio, baseado na introdução do vídeo, vamos colocar o Tacan aqui em 1, o nosso Tacan já está selecionado aqui na área, vamos colocar 31, e vamos dar ENTER, com o SEC aqui, com a setinha do lado direito, até aqui ficar AA, beleza, aqui embaixo vai colocar TCN, aqui a setinha nós temos a distância do nosso avião tanque, vamos configurar o rádio, no meu caso aqui eu já coloquei um preset, vai ser U-18, facilitar a nossa vida, né? Beleza, a princípio é esse que está aqui no radar aqui, vamos ver isso mesmo, Ok, o nosso Marco está a 25 mil pés e temos de nos aproximar a 300 nós, beleza, vamos fazer o seguinte, vai demorar um pouquinho para eu chegar até no pré-contato, assim que eu estiver atrás dele eu volto, já já eu volto, Ok, vamos ligar a sonda, a abertura da sonda, a luz aqui vai ficar RDI, né? Ele vai conectar bem aqui nas nossas costas, para quem não sabe, o F-16, Mais uma vez, Beleza, quando estiver lá perto ele autoriza, 7 mil, tem que colocar 14, Ok, armamento desligado, radar desligado, ECM desligado, Acho que está tudo ok, Então, vamos lá, Ok, F-16C, Viper, executando missão de Hervor. É, hoje ele está mais rápido, né? Vamos ver se não se conecta e fica mais rápido do que o vídeo anterior. Acho que aquelas novas me atrapalhou nada, foi a mão mesmo. O F-16 e o C-Hervor, está complicado. Obrigada, fi. Bora lá. Ok, liberado. Pode ir. Vamos passar aqui pela... Ok. Vamos ver mais ou menos. Não estou vendo quase coisa nenhuma, só a da esquerda. Eu imagino o pessoal que tem óculos VR. Deve ser um sofrimento. Espera aí. Está mandando subir um pouquinho. Opa, a altura está certinha. Um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente. Opa. Pegou, pegou. Mantém, mantém. 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 Dá para ver a luz da direita lá? Ela que fala para você ir para frente e para trás. É ela que dá mais trabalho Beleza, pra frente um pouquinho Pra frente um pouquinho Pra frente um pouquinho Ok, mantém, mantém, mantém Mantém Mantém, pra trás Pra trás, pra frente Dá pra ver a luz lá, pessoal? É, pra frente, pra frente Ih, desconectou Desconectou Pera aí, deixa eu pegar de novo ali Pra frente Pra frente A altura tá certa Pegou Mantém Pra trás Pra frente Pra frente Você não é solta Pra frente, vi Você não vai soltar Soltou Pera aí, deixa eu alinhar melhor esse aqui É... deixa eu alinhar melhor esse aqui Mais um pouquinho pra frente Pegou Pegou Tá próximo demais Desce um pouquinho Desce um pouquinho A luz Desce um pouquinho Beleza Rapaz Rapaz Tá balangando demais Pro meu gosto Pega 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 Pegou Pegou Não 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 Pega Pega Pera aí, respira um pouco aí Pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Opa Estabeleza Pega Obrigado Estabeleza Estabeleza Mãozinha Mãozinha Estabeleza Luz verde Luz verde Estabeleza 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 Já já enche, pessoal É, eu acho, né? Sem preocupar não Quando eu encher Ele vai avisar Você tem que ficar de olho Só nas luzes ali Esquerda Direita Tá lá Agora tá beleza 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 Vai soltar O que que eu falei Vamos tentar de novo E não é eu não, pessoal Operador da sonda Viu Desce um pouquinho Desce um pouquinho E vê que você bate A luz lá Beleza A altura tá certa Pra frente Pra frente Opa Vai virar não Agora não, filho Agora não é a hora de virar, não Pra direita Tá desalinhado Beleza A altura tá certa Pera aí, pessoal Nossa senhora Próximo de encher o tanque, filho Beleza A altura tá certa Mantém Mantém Desce um pouquinho Que você vai bater nesse trem, filho Soltou Soltou Pera aí Deixa eu descer um pouquinho Aqui, pessoal Impossível Que é eu que tô balangando Esse tudo, filho Tá, vamos de novo Vamos de novo Sobe um pouquinho Pra frente Rapaz Rapaz Não é eu que tô balangando Nesse tudo, não, filho Deixa ele passar Deixa ele passar Sobe, 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 sobe Deixa ele passar um pouco Antes que eu bato nesse cara, filho Sobe 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 Desce Ai, ai, ai Era pra ouvir de ficar curto Até longo, filho Vai, filho Pega Sobe um pouquinho Pra frente Ok A altura tá certa É Meu Deus do céu Desce Vamos manter Só a distância Agora A altura vai ser essa Só a distância Tô vendo nada Ali naquele Painel da frente Conecta Pelo amor de Deus Obrigado Ah, vi Credo, filho Obrigado Opa A ideia era que o vídeo ficasse curto Pessoal 14 mil lembras A ideia era que o vídeo ficasse mais curto Que o anterior Parece que dependendo do teatro Cáucasus Nevada E Golfo Pérsico É lógico que são ambientes climáticos diferentes Como não tem um manual ensinando pra gente Que onde tá o problema Tem de se virar É Missão de revo F-16C VARP Espero que tenha sido útil Pessoal Valeu Fui 14 mil lembras Olha lá fora 3 tanques de combustível E mais a barriga cheia Dá pra ir Atravessar nevada agora Valeu Fui Obrigado Esquece de dar o joinha não Pessoal Fui 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 Fui